É muito importante conhecer as faculdades, ver as opções de curso que a gente tem para fazer, principalmente aqui em Iamauá, que é uma faculdade que tem uma estrutura muito boa. A gente pesquisou bastante e essa foi uma das faculdades que ela mais se interessou pela ideia, pela tecnologia. Eu pretendo fazer sistemas de informações. Esse é um curso que eu gosto muito e eu tive a oportunidade de ter a experiência de ver como é aqui, como é a abordagem aqui na Iamauá. É muito bom eu descobrir novas experiências, tem diversas oficinas para você aprender mais sobre. E eu estou achando a experiência aqui em Iamauá, uma experiência muito interessante. Muitas pessoas do ensino médio que ainda não decidiram o curso não sabem muito bem e eu acho que essa experiência abre a cabeça de muitas pessoas. E essa feira de profissões da Iamauá me fez abrir minha mente. Eu pensava que era algo totalmente diferente. Eu cheguei lá e minha mente se iluminou. A engenharia de produção eu amei. Eu gostei muito das engenharias também. A minha irmã fez dinheiro de produção. Com a oficina eu pude ver que não é apenas parte teórica, mas aqui na Iamauá a gente coloca muita mão na massa. A gente vê como é a realidade do curso. E a gente espera que isso dê um embasamento para o futuro dela, que ela possa se realizar profissionalmente. Todo o ambiente da universidade é muito convidativo e confortável. Então eu acho que está sendo uma ótima experiência. Mesmo as pessoas que têm certeza do que querem cursar, é uma experiência muito boa para você testar os diferentes cursos. Então eu estou achando essa experiência muito legal. Eu amei o evento. Abriu muito minha mente sobre minhas profissões e os cursos que eu quero fazer. Eu estou muito grata que eu vim porque foi uma experiência muito legal. Valeu a pena. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto